Música Questão sobre os segurados da Previdência Social Estes estão relacionados no artigo 12 da lei 8.212 de 1991 e no artigo 11 da lei 8.213 de 1991 Ambos os artigos são de extrema importância para os estudos do candidato que deve memorizar todos os segurados apontados neles uma vez que os concursos cobram normalmente a literalidade deles Vamos ao enunciado da questão Com relação aos segurados do regime geral de Previdência está correta a seguinte identificação Alternativa A Aquele que contratado por empresa de trabalho exceto na condição de temporário Alternativa B O brasileiro, não o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior Alternativa C O brasileiro que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados ou a membros dessas missões e repartições excluídos o não brasileiro com residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular Alternativa D Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual sob sua subordinação e mediante remuneração inclusive como diretor empregado Alternativa E O servidor público exceto o ocupante de cargo em comissão sem vínculo afetivo com a União autarquias inclusive em regime especial e fundações públicas federais Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário Aguarde 30 segundos ou, se você já souber a resposta clique em uma alternativa e veja o comentário A alternativa A está incorreta pois o trabalhador temporário é segurado o obrigatório fundamento artigo 12, inciso 1º alínea A da lei 8.212 de 1991 B A alternativa B está incorreta pois o artigo 12, inciso 1º alínea C da lei 8.212 de 1991 considera empregado o brasileiro ou estrangeiro domiciliado no Brasil contratado para trabalhar no exterior como empregado em sucursal em sucursal ou agência regida por leis brasileiras A alternativa C também está incorreta pois está em desacordo com o artigo 12, inciso 1º, alínea D da lei 8.212 de 1991 E A alternativa E está incorreta pois o ocupante de cargo de comissão é segurado o empregado do regime geral da Previdência Social vide artigo 12, inciso 1º, alínea G da lei 8.212 de 1991 D A alternativa D é a correta pois está de acordo com o artigo 12, inciso 1º, alínea A da lei 8.212 de 1991 Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal Até a próxima!